Terceira Representas os Açores e os ganaderos de Portugal Representas os Açores e as ganadérias de Portugal Terceira das Touradas de gado e valentia É festa animada com muita alegria Terceira das Touradas com amor e fé Pelas tuas freguesias, teu povo grita olé Terceira da festa brava De monumentos e valentia Teu povo aficionado, com amor a Tauro maquia Terceira das Touradas de gado e valentia 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 Representas os Açores e os ganaderos de Portugal Representas os Açores e as ganadérias de Portugal Terceira das Touradas, de gado e valentia É festa animada com muita alegria Terceira das Touradas, com amor e fé Pelas tuas freguesias, teu povo grita o lé Terceira das Touradas, de gado e valentia É festa animada com muita alegria Terceira das Touradas, com amor e fé Pelas tuas freguesias, teu povo grita o lé Terceira das Touradas, de gado e valentia É festa animada com muita alegria Terceira das Touradas, com amor e fé Pelas tuas freguesias, teu povo grita o lé Melhor tuas freguesias, teu povo grita o lé Melhor tuas freguesias, teu povo grita o lé